Você pensa que acabou? Infelizmente não acabou não. Olha só, em Auri Flama, um jovem matou a mãe com vários golpes de faca. Repórter Michele Bacelar está na cidade desde logo cedo acompanhando todo esse caso trágico. Ela está lá em frente ao fórum, viu? Porque é lá que está sendo realizada a audiência de custódia do suspeito. Michele, bom dia pra você. Essa audiência já terminou? Tem alguma posição sobre isso? Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Já sim, Casa Grande, essa audiência de custódia aí acabou de terminar. A gente tem imagens aí de quando o suspeito, o Diego Matheus Alves, de 24 anos, chegou aqui ao fórum de Auri Flama pra participar aí dessa audiência de custódia. O juiz então determinou que ele vai responder aí a esse crime de homicídio na cadeia de Penápolis, né? Essa prisão temporária pra ele responder a esse processo. Então não vai ser em liberdade. De acordo com a polícia aqui de Auri Flama, Diego tem problemas mentais. Mesmo assim, ele teve que ser preso por homicídio. Essa história trágica aconteceu ontem, no final da tarde. De acordo com a polícia, mãe e filho estavam discutindo em casa quando então o rapaz esfaqueou a mãe. Nair Alves, de 52 anos, chegou a ser socorrida com vida e levada para a Santa Casa aqui de Auri Flama, mas não resistiu. Eu fui até o velório hoje de manhã. Os familiares aí não quiseram gravar entrevista, estão muito abalados. Nair tinha outro filho que está no velório, está bastante chocado. Ninguém quis falar com a gente. Assim também como vizinhos, né? E amigos da família que estão bastante chocados. Todos os moradores aqui de Auri Flama, né? Casa Grande já, que não é um crime comum, né? O filho matar a mãe, de acordo com algumas vizinhas que eu conversei no velório, eles tinham aí um relacionamento aparentemente normal, não havia brigas, mas infelizmente essa tragédia aconteceu. A polícia está tentando entender então como, por que essa tragédia aí aconteceu, por que o filho matou a mãe. A gente continua então acompanhando este caso. e no segundo edição, toda a história completa aí para os telespectadores. Casa Grande. Tá certo, Michele Bacelar falando ao vivo, é lá de Auri Flama, trazendo as informações para a gente. Mais um caso trágico aqui na região. A gente já contou três casos aí, infelizmente, realmente um fim de semana de muita violência, principalmente violência em família, é o que chama bastante atenção. Obrigado pela participação, Michele. Bom dia para você. Obrigado pela participação, Michele.